O programa de hoje recebendo o prefeito de Apodi, Alain Silveira, do MDB. Hoje a gente vai falar sobre política partidária, política eleitoral também, viu? Participe do nosso programa, mande aí nas suas redes sociais, nas nossas redes sociais, a sua participação. Sua pergunta para o prefeito Alain Silveira ou o seu comentário sobre os assuntos que a gente está conversando aqui? Temos o Twitter, o Instagram e também o WhatsApp 88028979. Hoje o secretário de Infraestrutura do Estado enviou um vídeo aqui para a redação TCM, onde comenta o atual momento do projeto de reforma do Hospital Tarcísio Maia e o que deve ser feito na unidade. Se encontra em curso um conselhimento licitatório para a contratação de serviços de reforma, a ampliação e recuperação do Hospital Regional Tarcísio Maia em Mossoró. Estão previstos a realização dos seguintes serviços, reforma e recuperação do seu setor de emergência, ou seja, a sua porta de entrada, assim como também o seu centro cirúrgico e sua central de material esterilizado. Além desses serviços, estão previstos a reforma de toda a área de pediatria e também do setor de nutrição e dietética, a cozinha, que também receberá uma ampliação. Somam-se a esses serviços a reforma de toda a sua área de instalações elétricas, inclusive com a construção de uma nova subestação com a instalação de um gerador, permitindo a autonomia de instalações elétricas para aquele importante hospital. Hoje de tarde, aliás, hoje pela manhã, houve uma reunião, mais uma reunião, na OAB Mossoró, da Comissão de Saúde da Ordem dos Advogados do Brasil, com a direção do hospital e representantes também do sindicato, para conversar sobre as necessidades e prazos e perspectivas da reforma no Hospital Tarcísio Maia. De acordo com a direção, aqueles problemas elétricos foram solucionados e aí se citou também essa questão da licitação. É necessário, sim, que toda a sociedade, as entidades representativas da sociedade questionem, busquem resolver realmente cobrar por parte do governo do Estado, da direção do hospital, uma solução para a situação em que o hospital se encontra hoje realmente muito necessitado de uma reforma, uma reforma que não acontece há 30 anos naquela unidade, na questão da estrutura física, mas também de condições de trabalho e de fornecimento, de suprimento da farmácia. São muitas questões a serem resolvidas ali no HRTM. No próximo ano, o Tarcísio Maia completa 40 anos. Eu conversei com o secretário Gustavo Coelho na manhã de hoje, ele confirmou, Carol, que são 11 unidades de saúde no Estado que serão reformadas, algo em torno de 48 milhões de reais, só para o Tarcísio Maia 12 milhões, tem também valores ali de emenda parlamentar, mas ele reforçou que o LAREN, que é o laboratório regional aqui de Mossoró, já está com a obra prevista para iniciar, já teve inclusive processo de licitação, mais de um milhão de reais. Então, aqui em Mossoró, além do Tarcísio Maia, o LAREN também vai passar por uma ampla reforma. E esse processo todo de licitação, Carol, a gente espera que aconteça de forma rápida e que a execução das obras seja toda dentro do prazo, para que logo se conclua, porque realmente é uma coisa urgente a reforma do Tarcísio Maia. Terminar dentro do prazo, a gente já não sabe, né, Vanduvo? Porque a gente vê histórico aí de obras públicas bem complicado, em vários, nas várias, nos vários entes. E, inclusive, só a título de informação, de lembrança, observação, aqui registro que a gente precisa fazer. Esses 12 milhões da reforma do Hospital Tarcísio Maia são provenientes de emendas parlamentares do senador Stevenson Valentim. Eram cerca de 18 milhões que estão liberados desde antes da pandemia. Durante a pandemia, uma parte desse valor já foi aplicado justamente para o tratamento da Covid-19. E os 12 milhões estão aí aguardando a iniciativa do governo do Estado para esta reforma tão esperada e tão necessária. Vamos voltar nossa conversa com o prefeito de Apodia, Alain Silveira, que está aqui com a gente. Prefeito, em relação ainda à drenagem ali da Baixa do Caique, o senhor falou que vai buscar recursos. Qual a necessidade aí desses recursos? E, diante disso, existe algum prazo para início de processo licitatório, início das obras? Olha, Carol, como eu falei agora há pouco, o projeto foi concluído agora pela empresa, né? Já está em mãos lá na prefeitura. A gente já sabe o valor assado, já sabe toda a estrutura, o que é necessário, e a partir daí começa o planejamento. E, como você falou, obras públicas têm aquele entrave. Às vezes não conclui no prazo, demora, o recurso não entra como era para entrar. E a gente tem um diferencial lá em Apodi, através do nosso governo, desde que a gente assumiu, que toda obra, quando a gente vai executar, eu só começo ela quando o dedo está 100% em caixa. Então, a gente já entregou aí mais de 280 obras à população de Apodi. E essa é uma obra que a gente vai planejar e, a partir daí, como eu disse, buscar os parceiros, buscar emendas de deputados, senadores, buscar o governo do Estado, buscar o governo federal, para que a gente possa captar esse recurso e que a obra comece com a perspectiva que o dinheiro, ele fica entrando e que não atrase. E, em especial, é uma obra de drenagem. Porque a obra de drenagem, você sabe, você vai sair abrindo as ruas, vamos dizer, popularmente, rasgando, né? Para que seja colocado o canal de bueiras, feita a lagoa de captação. Então, assim, você começar uma obra dessa sem ter perspectiva do recurso em caixa e de previsão de prazo, você vai, enfim, criando um clima ruim no bairro, né? Você começar uma obra e não concluir. E a gente fez um... Estamos fazendo um planejamento através do nosso engenheiro, porque quem fez, quem elaborou o projeto foi o Breno Queiroga. Ele está montando, dentro do projeto da drenagem, que ele possa ser feito em etapas. Que a gente possa ser feito em três, quatro etapas, que uma não prejudica a outra e que você possa executar essa etapa, deixar ela pronta, já em funcionamento e, a partir daí, começar a trabalhar as outras etapas. Prefeito, a maior parte da população de Apudi vive na zona rural. Como é que está neste período de chuva? O senhor comentava sobre a questão de estradas, de acessos. Como é que a Prefeitura tem trabalhado para facilitar a vida de quem precisa circular pela zona rural do município? Isso, o novo Apudi é um município que tem esse diferencial. Praticamente metade, pelo último IBGE agora, a gente conseguiu aumentar a população. Chegamos a quase 36.200 habitantes em Apudi, tivemos um aumento. E praticamente metade dessa população mora na zona rural. Apudi tem 200 comunidades rurais e mais de mil quilômetros de estradas. A gente tem comunidade que é em divisa com Marizal, divisa com Ceará, com o governador Felipe Guerra, Caraúbas e por aí vai. Então, através dessa força-tarefa que a gente montou e com os maquinários que a gente organizou, hoje a Apudi tem escavadeira hidráulica, patrol, enxedeiras, diversas caçambas, mucs. Então, a gente consegue dar essa resposta à população. E um dos maiores problemas que a Apudi tinha na zona rural nesse período de inverno era a questão do Vale da Apudi nas travessias dos rios. E a gente, através do nosso governo, conseguimos entregar, do ano passado para cá, diversas passagens molhadas no Vale da Apudi e duas pontes de concreto e aço. Então, esse ano não tivemos problema da população poder transitar, o rio cheio recebendo as águas das chuvas. E mesmo assim, a população conseguiu ir e vir através das pontes que a gente construiu e conseguimos entregar ainda no início do ano. E a gente tem aqui já participações. O João, diretor da UPA do BH, aqui manda um alô e agradece ao prefeito. Acho que ele está falando aqui do prefeito de Monsoró. Será não? Acho que é a Apudi. Prefeito pela recuperação da estrada do Distrito de Córrego. E isso, a gente... A Apudi. É, de Apudi. O Distrito do Córrego é uma das maiores comunidades que a gente tem na região da areia. E desde o ano passado, Rondúvio, que a gente começou um projeto de pavimentação dessa estrada. Então, já calçamos cerca de 2 quilômetros de estrada vicinal, ligando a cidade ao Distrito do Córrego. Já está no projeto, esse ano, mais 500 mil reais, que vai ser investido. Onde iremos calçar mais de 1 quilômetro este ano. E esse ano, como a gente aproveitou esse momento aí de uma semana sem chuvas, e a gente já recuperou toda a estrada vicinal que liga a cidade até o Distrito do Córrego, como falou aí nosso amigo João. Prefeito, a gente falou aqui do Hospital Regional Tarsísio Maia. E como é que a situação do Tarsísio Maia reflete no município de Apudi, já que a unidade recebe aqui pacientes de vários municípios da região. E de que maneira o senhor tenta cobrir justamente e fornecer ali os serviços de saúde ao município? Olha, Carol, lá a gente investe bastante na saúde. No último quadrimestre, quando eu fiz o levantamento, o município é obrigado a gastar 15%, que é o exigido pelos órgãos competentes de fiscalização. E a gente investiu cerca de 30% de recurso próprio na saúde do município. Então, a gente tem três equipes de saúde da família para atender a população. A gente tem uma parceria com o Hospital Regional, onde todos os médicos do pronto-socorro, da porta de entrada, é contratado pelo município. Temos também uma parceria com o governo do estado na questão de cirurgias eletivas. A gente realiza cirurgias eletivas no município de Apudi. E sem contar os programas que a gente vem investindo lá no município, como, por exemplo, o programa Mais Saúde, que é um programa de recurso próprio, que a gente traz o especialista para atender Apudi. Mas, lógico, que ainda a gente tem uma boa parte da população que vem para o Tassizumaya, que é uma das nossas referências para atendimento na área da saúde. E a gente espera, como o secretário aí falou, que esses investimentos cheguem para que o hospital esteja apto a receber os pacientes não só de Apudi, mas também de toda a região. Eu lembro que foi uma grande polêmica no começo do mandato do senhor, no primeiro, inclusive, a questão da maternidade. Como é que estão os nascimentos lá no município de Apudi? Lá, a gente tem o Comade, que é o nosso centro. Eu criei o Centro Obstetivo Municipal, Baniza de Ordem, que funciona na estrutura do hospital regional. O governo, ele cedeu o espaço e a gente comprou os equipamentos, a mão de obra. E lá, no Comade, a gente realiza o parto natural, que é aquele parto humanizado. Temos lá duas camas PPP, que é aquela para realizar o pré, o parto e o pós-parto. Temos também as cesarianas, que é aquela cirurgia programada, o parto programado, que a gente realiza uma vez por semana. E o natural é todos os dias. E, além disso, também os exames dos nossos recém-nascidos. Lá, a gente realiza o teste do pezinho, da orelhinha, da linguinha, do coraçãozinho. Então, lá, a gente tem hoje o nosso Centro Obstetivo Municipal, que, esse ano, a gente vai atingir a marca de mil partos realizados lá pelo Comade. Vamos fazer mais um intervalo? Daqui a pouquinho, a gente volta com mais Cenário Político. . . . Transcrição e Legendas Pedro Negri